Nós somos o Lombarda, estamos aqui hoje para mostrar um pouquinho do Mini V3 da nova coleção da Arturia V Collection 5 A gente vai fazer um baseline nele, nos nossos moldes, como a gente gosta de fazer Vamos dar uma olhadinha aqui? Vamos abrir o plugin Então aqui, a gente abre aqui o garoto Vamos começar com um timbre do zero assim Pegar dois osciladores Vamos gravar aí uma sequência? Vou soltar uma base aqui para gravar 3, 2, 1, vai Está gravando Quando você quiser pode ir Beleza, já temos aqui um loop Vou dar aquela quantizada para ficar soando bacana Sei que o nosso amigo aqui é o rei do swing, mas para ajudar a gente a ouvir melhor o timbre Enfim Está soando bem cruzão ainda, acho que a gente pode dar uma mexida Vamos mexer primeiro nos osciladores aqui, nas oitavas? Quer mexer na onda? É, podia abaixar esse volume Abaixar esse volume Abaixar esse volume A gente vai ouvir um de cada vez Vamos lá Vamos mexer na onda aqui Olha, esse aqui está bem legal Beleza E a segunda onda? Está um pouco embolado, né? Será que baixa uma doitava nesse aqui? Vou dar uma abaixada aí, vamos ver o que acontece É, vem mais um grave, né? Vamos mudar a onda Ó Muito bem Vamos ver se a gente desafinar esse segundo oscilador Esse aqui? Vamos jogar onde? Vai subindo ele Vamos ouvir ele em solo Aqui, né? Aí Ó, ficou tipo um acorde, né? Isso E já tem duas vozes Legal Agora vamos tentar dar mais uma trabalhada no filtro Vou fechar aqui essa Tirar um pouco do ataque aqui do sub, né? Do grave Dá mais um corpinho pra ele aqui, né? Sustém Isso Podemos dar um volumezinho nele também? Um volume, né? Ah, tem também que pode botar um efeito, né? Uau Vamos botar um efeitinho Ó Temos delay, temos chorus Eu botaria um delayzinho Vamos lá Gira muito, né? Vamos sincar aqui e botar um curto dele Bem curto Aí, ó A gente pode até aumentar mais de hora que eu baixei o botão de delay Ele baixou, né? Legal, hein? Tem o tunezinho? É isso aí É, não tá fazendo muita diferença Acho que é isso, né? Salvar agora, né? Ah, é importante salvar, né? Que importantíssimo Isso é a parte mais importante Dá o do lado ali, né? Ah, nem aqui não É aqui Vamos lá, a gente faz um save Vamos fazer um save as, na verdade Save as A gente vai dar o nome agora que a gente quer Esse vai ser o Mumbata Base 2 Porque a gente já fez outro O autor somos nós mesmos Mumbata User É o nome do banco Template Mas não vai ficar salvo É isso A gente pode também taguear ele, né? A gente pode botar ele como Bright Não sei Ou como é que você causa É Funk Ele é um funk Ele chama ele Funk, tá legal Ele é funk Pode ter mais de uma tag A gente pode botar várias tags Vamos fazer ele mais É Ele é um bright, sim O que mais? Quiet Simple Ah, acho que é isso Eu taguei ele dessa forma Beleza E você pode também criar tag Suas próprias tags também, tá? Isso aqui Você clica aqui E você pode criar a tua própria tag Bom Tá salvo Tá salvo Tocando bonito E agora Manda ver Demorou? Espero que vocês tenham curtido aí Se tiver um preset Se vocês tiverem montado E quiserem postar aí Os presets de vocês também A gente vai ficar amarradão Em poder ver, ouvir Enfim Trocar presets A gente pode criar uns bancos de presets Isso é uma boa ideia, hein? É, pode ser Demorou Valeu, galera Espero que vocês tenham curtido aí Qualquer dúvida, comentário É só botar aí embaixo no vídeo aí Um grande abraço Valeu Uma claquete, ó Ha, ha, ha Tchau, tchau.